Uma pessoa caiu misteriosamente da janela de um hotel aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, na República. Eu tenho um circuito de segurança, inclusive, que pode elucidar o que teria ocorrido. Nayara Oliveira é a repórter. Boa noite. Oi, Bate. Mais uma vez, boa noite pra você, boa noite pro nosso povo que acompanha o nosso Cidade Alerta. Pois é, viu? Mistério no centro de São Paulo. Mistério sobre a morte aí deste homem, bem na região bem central aqui, que é a região da República. A gente tá falando, minha gente, de um homem que, a princípio, nas primeiras informações que a polícia traz pra gente, é o Carlos Alberto, de 40 anos, pernambucano, mas que já mora há um tempinho aqui em São Paulo, inclusive, é servidor público. O que a gente tem sobre este caso? A gente tem exatamente essa imagem aí que você acompanha aí de casa. O horário e o momento exato em que Carlos Alberto chega em um motel, que fica bem próximo à Praça da República. À 19h30, mais ou menos, o relógio marca. É a hora que Alberto entra nesse hotel, vai pra recepção, ele está sozinho, visivelmente a gente consegue perceber isso, tá com a mochila nas costas e aí demonstra, pergunta alguma coisa pra recepcionista, como a gente pode dar um exemplo aqui, né? Tem algum quarto, né? Disponível, como é que você tá aí de vaga? E aí a recepcionista passa algumas informações e prontamente ele retira um cartão pra realizar o pagamento. Resolve ali todas as burocracias e vai para o oitavo andar. A princípio, minha gente, é um homem que buscou apenas passar uma noite neste hotel, mas a situação começa a ficar mais misteriosa, é porque esta é a última imagem de Carlos Alberto vivo, porque na manhã do dia seguinte o corpo de Carlos Alberto foi encontrado, né, na calçada deste hotel. E aí a polícia começa a trabalhar com várias questões. Será que tinha alguém esperando o Carlos Alberto nesse hotel? Será que Carlos Alberto teve algum surto? O que foi que aconteceu? Será que alguém foi visitar Carlos Alberto durante a madrugada? Eu estive pessoalmente lá no hotel, né, tentei conversar com os funcionários e também com os comerciantes, porque é uma região bastante movimentada, concentra vários estabelecimentos. E aí conversando com a funcionária que ela preferiu não se identificar e nem gravar entrevista com a gente, ela me disse que não teve ninguém para o mesmo quarto de Alberto, ou seja, não subiu ninguém para o quarto dele. Mas a polícia continua a investigação, sabe por quê? Porque o corpo de Alberto foi encontrado com algumas marcas, né, que podem ser aí de objetos cortantes, né, e a polícia quer entender mais ou menos o que aconteceu. Pode ter sido uma briga, pode ter sido um desentendimento, ele pode ter marcado com alguém, e esse alguém foi lá no hotel e aí aconteceu toda essa situação. O fato mesmo é que esta situação chamou a atenção do centro de São Paulo, uma região, né, Bate, que a gente conhece muito bem, você principalmente, um fluxo intenso de pessoas, de veículos, muita gente passando indo e sete e meia da manhã. A polícia conseguiu chegar no local através de informação, claro, a princípio do hotel e conseguiu levantar. A gente está aqui na 77DP porque este caso veio para cá, a gente está acompanhando outros casos também, uma sexta-feira movimentada, principalmente na região aqui do centro de São Paulo, e a qualquer momento a gente pode trazer mais informações, o delegado pode trazer mais informações sobre este caso, mas a polícia investiga com muita cautela e muita calma para saber o que aconteceu e descobrir o que de fato aconteceu durante esta madrugada. Viu, Bate? Eu volto com você. Menina Sorriso, e aí o frio de São Paulo, hein? Está maior do que a encomenda, né? Menino, eu confesso para você que eu não estava preparada para este evento. É, minha amiga. Mas, ó, eu tento me proteger como eu posso, né, meu filho, para ficar elegante também, né? Aqui a gente não brinca, aqui é frio, vai ser frio mesmo, mas eu acho que, sei lá, se vai melhorar. Apesar que eu gosto de frio, é gostoso, né? Você é de Salvador, está acostumada com calorão, agora aqui em São Paulo tem muito calor igual Salvador, mas está uma onda de frio danada. Eu volto já com você. E aí